E agora, Meteor, vocês estavam com saudade, né? Pode falar. E agora, Meteor, nova Lifan V400 chega pra abalar. É, americano, deixa eu te contar uma história aqui, meu filho, porque essa parceria da Shinerai com a Lifan, que inclusive tem três motos chegando aí esse mês, daqui uns dias, e a Min tá chegando dia 2, eu vou te contar a história toda, tá? Mas a Lifan acaba de lançar no mercado mundial, né? E obviamente, por conta dessa parceria com possibilidades aqui no Brasil, uma nova moto custom, com cara de moto custom, com motor em V, com 400 cilindradas. Mas deixa eu te contar essa história toda, porque o nosso mercado está prestes a se abalar novamente, né? Você que tava com saudade, eu vou perguntar de novo. E agora, Meteor, vamos falar um pouquinho sobre isso, americano. Mas antes, cara, deixa eu pedir pra você aqui, deixa um likezão no vídeo, deixa um comentário, se inscreve no canal, cara. Pega esse vídeo e impulsiona nas suas redes sociais, porque ao fazer isso aí, você diz pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma e ajuda a gente a se manter aqui no YouTube. Deixa o sininho ativado também pra você receber a notificação de todos os vídeos. Americano, dá uma entradinha no nosso site lá, cara, no motodiario.com.br, lá tem as camisetas lindas do canal Motodiário, e você pode adquirir uma camiseta, ajudar o canal, e também nós temos outros acessórios aí pro motociclista, principalmente os nossos sacos de viagem, cara, que são feitos com lona de caminhão, 42 litros, impermeável, e nós temos aí centenas de pessoas que já adquiriram esse produto e estão super felizes. Então, olha lá, porque é o melhor preço do Brasil, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, americano, vamos começar essa história do início, porque antes de te contar dessa moto, que tá entrando na imagem aqui, que é uma Lifan V400 com 40, né, 20 ponesinhas, igual eu tô entregando por aí, não. 40 cavalos de potência, acaba de ser lançado no mercado mundial, modelo 2025. Nós sabemos que existe uma parceria forte da Xinerai, chinesinha e Xinerai, com a Lifan, né, nós temos três motos que estão já aqui no Brasil, né, inclusive uma, eu seria graciado com uma delas pra fazer um teste ride e ficar um tempo com essa moto e dar a minha opinião sincera pra vocês, que é a Lifan, né, tô falando das que estão aqui, Denver 250, que a gente lá fora conhece como V16, mas, concomitantemente com a chegada dessa moto, nós temos também as Lifan V16S, que aqui no Brasil recebe o nome de Titanium, e nós temos também a Lifan K19, que aqui no Brasil receberá o nome de Iron. Essas motos já desembarcaram no Brasil, essas motos já estão sendo montadas lá no complexo de Swap, lá no estado de Pernambuco, daqui uns dias começa a operação aqui. Concomitantemente com a chegada dessas motos, nós temos o lançamento da Lifan, que inclusive apresentou no mercado mundial uma nova moto, cara, na casa das 400 cilindradas, e muito nos interessa essa moto, porque nós sabemos que, diferentemente da QJ Motor, que também tem uma parceria com a Xinerai, a Lifan parece que tem mais preço, né, Então, isso viabiliza a vinda dessas motos aqui para o Brasil pela Xinerai, até porque a Xinerai tem uma operação aqui no Brasil, não sei se você sabe disso aí, que é diferente de outras marcas, né, por exemplo, as demais marcas aqui no Brasil, quase todas elas têm as suas operações lá na Zona Franca de Manaus, onde elas fazem a montagem dos kits das motos, né, que a gente chama de CKD, CKD é uma sigla que vem do inglês, né, que basicamente significa que as motos, elas vêm desmontadas, né, então C significa completely, KD, knockdown, que as motos vêm totalmente desmontadas ou parcialmente desmontadas e são montadas aqui no Brasil, e com isso elas geram emprego, né, fomentam o mercado brasileiro. A Xinerai não tem esse tipo de operação, ela pega as motos já prontas, elas desembarcam no complexo swap e por conta disso ela tem uma vantagem com relação às outras marcas, porque ela não tem que gastar tempo nessa linha de montagem, né, então essas motos aí que eu falei anteriormente chegam no Brasil, já chegaram, né, serão comercializadas em breve, mas a Lifan tem essa outra motoca que eu achei extremamente interessante, cara, porque ela tem cara de uma moto custom clássica tradicional com motor em V, que eu achei muito interessante isso aí, com roda de liga leve, com freio a disco nas duas rodas, com ABS, com escapamento duplo, mas de um lado só da moto, né, é um motor tradicional aí da Lifan que entrega quase 40 cavalos, são 39.7 cavalos de potência, é um motor que entrega 3.7 kgf de torque, nessa moto ela vem com câmbio de 6 velocidades, ou seja, torcuda, né, cara, torcuda total, uma moto que certamente vai causar aqui no Brasil caso ela venha, nós não temos a notícia oficial de que se a General entrará essa moto ainda, mas eu particularmente acredito que dependendo do resultado das vendas dessas motos 250 aqui no Brasil, que é promissor, até porque essas motos prometem chegar na faixa de preço aí de 18 a 22 mil, vamos ver como é que o concessionário vai tratar essa história toda, porque você sabe que no Brasil o concessionário tem garantido por lei, pela lei Ferrari, a liberdade de colocar o preço que ele quiser, né, então se não tiver uma avacalhação total com esse preço, Brasil afora, muito possivelmente nós teremos motos muito acessíveis nessa faixa de 250, eu particularmente estou muito otimista com esse mercado, porque já, né, estamos aí com quase 10 anos desde que nós tivemos a última moto 250 aqui no Brasil, que se você não se lembra, eu vou te falar que foi a Dafra Horizon, ou Horizon, como a gente fala aqui no Brasil, 250, que o último ano dela foi 2016, né, ou 2017, se não me falha a memória, mas vai ler no Google, tem que ler no Google, tem que olhar no Google. Se eu não me engano foi 16, tá, então já estamos em 2025, praticamente são quase 10 anos desde que nós tivemos a última 250, e abre um leque de possibilidades muito grande, porque nós precisamos de motos custom 250 no mercado nacional, para competir com as motos 350 que nós já temos hoje, e acabar aumentando o mix de diversidade de motos, que só beneficia o consumidor final. Mas vamos lá, Lifan 400 ou V400 seria uma moto também muito importante aqui, porque competiria direto com as motos 350, traria um pouquinho mais, né, uma moto com cavalaria interessante, em torno de quase 40 cavalos, e muito possivelmente com preço interessante. Será que a Shinerai trará essa moto para o Brasil? Brasil? Eu particularmente acredito que sim, mas acho que depende do desempenho da marca no mercado das 250, que eu já acho de antemão que será muito bom. E você, o que você acha dessa história toda? Coloca aí, meu filho, se você chegou até o final. Mais motos custom Brasil, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Restinho de semana abençoado para você, para sua família, meu filho. Eu te desejo toda a energia positiva do mundo para romper em fé com essa semana. E um grande abraço para você, e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso.